Hora do WhatsApp 991111443, é hora do Telespectador. Aí sim, a Thaísa aí, ó. Alô, Ronilson, Ronilson Sabino. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é Ronilson, meu amigo Ronilson. E hoje é o dia da minha filha Thaísa. Olha ela aí, ó. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida dela. Valeu, sua equipe é nota mil. Meu amigo Ronilson Sabino, filho da minha querida. Eu sou apaixonado por ela. Naná Sabino, família Sabino, toda querida, toda querida. Beijo no coração da Thaísa. Ô, Ronilson, não vou poder ir no churrasco. Sei que você me convidou para o churrasco. Não vou poder, que eu já tenho compromisso. Mas boa festança para vocês aí. Merecido, merecido. Eu desconfiei que ia ter festa. É. Próxima. O Vaguinho já começou rindo, olha lá. Ele está rindo porque ele ligou na hora certa, olha lá. Ligou na hora da dancinha, olha lá. E aqui requebra, viu menino? O Henrique Niquinha, olha lá. Ele é todo saliente. O apresentador tem que dar uma segurada, né? Tem cara que quer que eu fique requebrando mais lá, Monilson. Nossa, você está dançando muito durão. Não, aqui é só resenha. Olha, ficar rebolando? Olha, eu, hein? Aí não, é. Liguei, não. Para com isso. Liguei na hora certa. Você dança para chuchu. Manda um abraço aqui para nós, amigo. Wagner, Eliandra e Miguel de Teoflotone. Grande Vaguinho, Eliandra. Um beijo para você e para o Miguel, hein? Tchó, tchó. Melhor apresentador de todos os tempos. Aí, Lamoniê, o que ele falou? De todos os tempos? Todos. Desde que surgiu a televisão? Desde. Desde quando surgiu o mundo? Que noé apresentou o programa de televisão, Lamoniê? Eu, hein? Próxima! Isso é moqueca, né, não? Nós estávamos falando hoje de manhã. Vamos ver aqui o que é. Boa tarde, Nico. Com esse tempinho, já estou ligado na TV fazendo almoço e ligado no melhor programa, o Palanjo Geral. Não me canso de dizer que você é nota mil. Nós não podemos cansar, não, Rogério. Tem que falar direto. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. É o sócio do Albuquerque, Júnior? É uma peixada, não é, Lamoniê? Está aparecendo que as rodelas de tomate, o pimentão amarelo, vermelho e o verde, isso é coisa de peixada. É, eu gosto demais. Próxima! Valeu, Rogério! Nunca convidou a gente para almoçar lá, Lamoniê? É, ele só manda. Ele é engraçado. Rapaz, tem um prato aqui, ó. Oferecendo para mim. Olha lá como é que ele enverga todo, ó. Hein? Esse é cruel. Henrique Niquinho. Boa tarde, Nico. Sou o Tiago de Toflatone, bairro Vila Pedrosa. Manda um abraço aqui para nós. Estou aqui ligadinho e com um pratão de comida aí, ó. Tem um tigre aqui, ó. É, rapaz. Não deu para ver a comida dele, não, que está meio escuro aqui, mas... É, tem uns pedaços de carne aqui, batatinha, cenoura. E o arroz e feijão, que não pode faltar, né, Lamoniê? É a melhor do mundo. Ô, Tiago, nós vamos em Toflatone em breve, hein? Próxima! Oi, Nico. Aqui é o Marconi de Teó. Olha a Toflatone, rapaz. Na abertura, eu falei, é 100% de audiência. É impressionante aquela cidade. Manda um alô para mim no serviço. Seu programa é nota mil. Sou aqui do Manoel Pimenta. É. Mandar um alô para ele no serviço. E esse serviço deles é pesado, hein? Aí, ó. Você que trabalha no escritório, no ar-condicionado, com caneta, que vive reclamando de vida difícil. Aí, os meninos no sol quente aqui, ó. É uma coisa que, desde pequeno, eu tive certeza que não daria certo para mim. É construção civil. Eu respeito demais quem trabalha. Eu queria ser pedreiro um dia, mas eu não sei pegar nada pesado. Hã? Não, já fui servente pedreiro. Isso aí eu já fui, ó. Para o meu cunhado. Fiz duas maceiras de concreto para contrapiso. Ei, menino, fiquei descadeirado, hein? Ah, minha esposa vai me oferecer almoço. Falei, me dá remédio. Eu quero é do Flex. Um beijo para o Marconi. Como é que é o nome do seu ajudante aí, Marconi? Fala para mim. Ou é você que é o ajudante? Acho que é ele que é o ajudante. Boa tarde. Volta lá. Deixa eu ver aqui. O ajudante é quem não trabalha, sabe, né, Lamoni? Tem tempo para tirar a foto. O pedreiro é quem que está ralando lá, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Mircilene de Alpercata. Alpercata, querida. Queria mandar um beijo para minha filha Yasmin Vitória. O sonho dela é ser modelo. E ela tem pegada aí, ó. Olha lá, ela pega um toninho. O cara leva jeito? Leva. Olha, como é que você descobre que a pessoa tem jeito para o modelo? Eu vou mostrar. Abre aí, Lamoni. Mostrar como é que funciona. Eu vou ajeitar primeiro, né? Primeiro que o modelo se preocupe com o visual. Por exemplo, tem hora que eu estou cansado, quando eu assusto, eu estou assim, Lamoni. Não pode ser modelo. O modelo está sempre assim, ó. Ereto. Esguio. Ó. O tempo todo conversa assim. Anda assim. É o tempo todo, né? Aí, tipo assim, até você chegar na igreja, vai entregar o dízimo e a oferta na igreja. Na hora de colocar lá e rodar o modelo, ele faz diferente. Ele faz assim, ó. Para passar manteiga no pão, o modelo, ele já, já, ele já, passar manteiga no pão, chega aqui e faz assim, ó. Ó. Ela tem jeito, ela não tem? Esse novo diretor, tudo dele é mandar eu parar de falar os negócios, né? Balanjeará é nosso, rapaz. Não é seu, não. Tem jeito para modelo sim, meu silêncio. Deus te abençoe. Eu vou sair, se não é seu, me tiro do ar.